Vou dar uma parada ali no post de gasolina Aí eu vejo se a gente consegue ajustar Numa outra posição, acho que não vai dar não Tem que fazer isso em casa, não tem jeito Mas ó Tiozão, tá só piscando Tô mandando devagarinho Testando o gimbal, olha não adianta Tá vendo ele já deu uma descida de novo Vai ter um semáforo aqui, vamos ver se a gente consegue Mas não vai dar o aperto ele não Já não tentei apertar, mas não rola O problema não é aperto Aí vamos ver né, se a câmera Tá realmente Fazendo um videozinho legal Essa câmera que eu tenho aqui é uma câmera secundária Não é uma GoPro né Eu tenho duas GoPro Uma que tá fazendo o videozinho pra trás aí Vocês estão acompanhando também já alguns cortes que eu fiz Aqui tá aqui Aqui tá no capacete E essa aí que eu tô usando no gimbal agora né Que normalmente ela fica no No Na pedaleira E tal Aqui normalmente vocês veem uma outra GoPro Muitas vezes virada pra mim Mas hoje Eu estou usando essa aí que é uma Secundária Secundária do canal Isso aí galera Deu pra vir até aqui Eu vou parar no posto aí Obrigado a todos vocês aí pra acompanhar o canal Espero que tenham gostado do gimbal Claro que essa filmagem não ficou boa ainda Porque Ah já sei Ele tá mexendo Mas eu vou usar A fixação de baixo aqui Show de bola Já resolvi o problema Não vai dar pra ser agora Porque eu preciso de uma chavinha Allen Que não está comigo Mas Faremos O ajuste Parar aqui na sombra Vai dar uma mexidinha aqui Valeu galera Obrigado Até o próximo vídeo Valeu